Alô, um abraço para você, bem-vindo a mais um episódio do Tabelinha. Estamos aqui eu e Fred Jota para falar muito sobre Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai se afunilando aí, as coisas vão se definindo, quem vai ser campeão, quem vai chegar na semifinal antes. Muita coisa ainda para acontecer na Copa, né Fred? Um abraço. Um abraço a você abre, um abraço para quem nos assiste. Olha, agora passou aquela peneira, ficou só um pouquinho ali em cima da peneira. E essa peneira vai dar uma sacudida ainda, com favorito ou sem favorito? Pois é, alguns jogos eu acho que sim, outros mais ou menos, outros não. Vamos começar então o seguinte, Croácia e Brasil, Brasil favorito? Favoritíssimo ou não? Favorito, ponto. A Croácia é um time experiente, é um time rodado, é um time que não se assusta com esse tipo de jogo. Mas o Brasil é favorito. Sim, eu também acho, eu também acho que o Brasil é favorito, leva um bom favoritismo, não vou dizer um grande favoritismo e nem favorito absoluto, tranquilo, mas eu acho que leva um bom favoritismo para essa partida, principalmente pelo que mostrou, claro que nós estamos analisando outro adversário, a Coreia, né? Mas ali o time encaixou, principalmente no primeiro tempo, se o time se encaixar daquela forma, é difícil. Lembrando que a Coreia do Sul deu espaços que a Croácia não vai dar. É, e jogou de uma forma mais ingênua, né? Totalmente ingênua. Depois temos Holanda e Argentina, Argentina favorita? 51% a 49%. É um jogo equilibradíssimo, equilibradíssimo. Qualquer um dos dois classificar, tá ok. Eu estou colocando o 51% para a Argentina pelo fator Messi. Porque o Messi é o cara que ele tira um coelho da cartola e ele pode resolver uma classificação, ele pode resolver um jogo. É o Messi. É. Mas assim, é um absurdo a Holanda tirar a Argentina? Nenhum, nenhum. Mas para mim, Argentina, 51% a 49%. É, eu colocaria 50% a 50%, mas eu acho que realmente a Argentina é um pouquinho assim, pouca coisa. Mas também, esse para mim, das quartas, é o confronto mais equilibrado. Lembrando que tem uma ótima defesa a Holanda. Sim. E a Argentina tem uma defesa... Como, aliás, já é tradicional do futebol argentino. Irregular. Futebol argentino do meio para frente é um espetáculo, do meio para trás, bem complicado. Marrocos e Portugal. Aí eu acho o confronto mais desequilibrado. Eu vejo Portugal, não grande favorito, mas bem favorito. Olha, se tivesse que apostar alguém, Portugal, sem dúvida nenhuma. Marrocos, para quem acompanha o futebol, Marrocos fez uma boa Copa Ficana de Nações, fez uma primeira fase de Copa interessante, eliminou a Espanha, teve méritos nesse processo todo. É futebol vistoso? Não. É bem... É uma equipe bem defensiva? É. Vai enfrentar um ataque veloz. Nós vamos falar sobre o ataque de Portugal daqui a pouquinho. E tem seus méritos por estar ali. Portugal é favorito. Mas, é um absurdo acontecer uma zebra, que aí eu acho que a chance maior de zebra é essa aqui. Sim. Sem dúvida. É uma zebra estratosférica? Depois da eliminação da Espanha, talvez não seja uma zebra tão assustadora assim. Olha, eu acho que em quartas de final de uma Copa do Mundo, Marrocos eliminar Portugal, para mim seria uma zebra... Astronômica? Não vou dizer astronômica, mas uma zebrona, viu? Uma zebra. Mas, esse time de Marrocos tem muitos jogadores que jogam em grandes ligas europeias. Nós já falamos sobre isso, inclusive, mais de uma vez. É, e nós estamos mudando também aquele discurso de seleções africanas, de Japão, de Estados Unidos, de Austrália, que se classificou. Zebra, 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 e de repente não é tão zebra mais, né? Pois é. O caso de Marrocos, para mim, é bem sintomático. Vários jogadores jogam em grandes ligas e isso tira um pouquinho do peso. E, sem zebra, aí para mim, sem zebra nenhuma, Inglaterra e França. Que é um confronto, coloco a França um pouco à frente, um pouco como favorita, principalmente pelo fator Mbappé, que o Mbappé está voando na Copa do Mundo. Para mim, hoje, é o cara da Copa do Mundo, é o principal jogador do Mundial do Catar, mas é a Inglaterra, né? A Inglaterra, que tem uma rivalidade histórica, fora, inclusive, dos campos de futebol, tem uma geração muito boa em Inglaterra. A França tem o Mbappé, e o Mbappé é o diferencial para eu falar que a França é favorita. É zebra Inglaterra eliminar a França? Não. Mas a França é favorita. Aí eu diria até um pouquinho acima de Argentina e Holanda. Pela retaguarda que a França tem, pela tranquilidade que a França tem, a Inglaterra é mais pressionada a ganhar, a avançar nas competições, porque ganhou 66, não ganhou depois, tem bons jogadores para quebrar esse jejum, mas a França é mais pronta, ela está mais preparada em termos de conjunto e seleção. Então, se eu falei 51-49 lá, Holanda e Argentina, vou nesse 55-45, porque a rivalidade histórica pesa e dá uma retraída nessa situação. A diferença de Inglaterra e França para a Holanda e Argentina, a Holanda e Argentina já definiram uma Copa, 78, ok. Só que são dois continentes diferentes, é uma rivalidade, entre aspas, bem diferente. Inglaterra e França... Duas escolas bem diferentes. É bem acirrado. Por falar, você falou aí em conjunto, em time, em equipe, né, Portugal surpreendeu o mundo aí no último jogo contra a Suíça, antes, ainda nas oitavas, Cristiano Ronaldo no banco, esse é o nosso próximo assunto. E aí, Portugal agora enfrenta Marrocos, o time ganhou, até então, sem Cristiano Ronaldo, de 5x1. Cristiano Ronaldo entrou, ainda teve mais um gol depois, né, mas enquanto o Cristiano Ronaldo não estava em campo, já estava 5x1, já estava um passeio para Portugal. E aí, o Cristiano Ronaldo segue na reserva? Eu acho que sim, pelo que a gente tem ouvido de conversa, de treinamento, eu acho que vai seguir assim. Vou fazer uma pergunta para você, Portugal jogou melhor sem Cristiano Ronaldo? Enquanto o Cristiano Ronaldo não estava em campo, estava 5x1, com três gols, aliás, do Gonçalo, que foi justamente quem entrou no lugar dele. Na Copa como um todo, jogou melhor. Jogou melhor. O melhor jogo de Portugal foi sem Cristiano Ronaldo. Sem dúvida. Ponto. A gente já usou vários adjetivos para falar do Cristiano Ronaldo nesse tabelinha, né, Birrento foi um deles. Birrento, mimado. Se ele não for uma pessoa, um cara birrento, ele não pode ser porque ele é ídolo dessa garotada de Portugal, ele é um jogador que tem que ser referência desses jogadores de Portugal, não dá para ficar dando piti toda vez, foi para o banco, ai meu Deus. É substituído, faz beicinho, o que é uma coisa absolutamente normal e natural do futebol, né, qualquer. Pelé foi substituído, viu, Cristiano Ronaldo, vale lembrar. Tem o lance do Leão, o último gol de Portugal com um golaço, que ele corta para dentro, ele bate no ângulo. Quem vê o jogo, vê o Cristiano Ronaldo passando do lado e ele gesticula. Aí depois que ele, opa, aí ele meio que entende que foi um gol e etc. Se não fosse gol, ia ter choradeira, né, ia ter reclamação. E aí eu falo o seguinte, parabéns para o Fernando Santos, técnico de Portugal, tem uma geração talentosíssima em mãos, Bernardo Silva, João Félix, Bruno Fernandes, Rafael Leão, a surpresa Gonçalves, jogador do Benfica, que ninguém esperava, quem não acompanha, o Benfica, o clube dele, classificou com o pé nas costas no grupo que tinha Juventus e Paris Saint-Germain, para as oitavas da Champions League. Atentos. Não é um jogador que surgiu e tal. Não tem o meu primo distante aí, o Diogo Jota, poderia ser mais forte ainda. Tem o Pepe segurando a onda lá atrás. O time de Portugal é muito bom. E jogou esse jogo com a Suíça sem obrigação de toda hora dar bola para o Cristiano Ronaldo. Justamente isso que eu ia entrar, é engraçado. Antes do Cristiano Ronaldo entrar em campo, o time joga. O time joga, né? O time joga, toca a bola, passa. Quando o Cristiano Ronaldo entra, começa todo mundo a procurar o Cristiano Ronaldo. E aí a bola tem que ser para ele, e aí parece que ele é o dono do time, tem que passar por ele. E ele, como você falou no último gol, ele reclamando. Por que tem que tocar para ele? Porque ele é o Cristiano Ronaldo? Então, olha, eu acho que está começando também a ficar chato isso. Eu acho que Portugal vai sem o Cristiano Ronaldo realmente, e aí sim tem grandes chances de jogar como um time de futebol. E ele entrando, obviamente, jogando como referência, pode ser muito útil, né? Nós estamos falando de um dos maiores jogadores de todos os tempos. E ele deve se portar como um dos maiores jogadores de todos os tempos, se não ser tão birrento, criar tanta polêmica em torno do nome dele. Baixa a bola, joga a sua bola, que é enorme. Só que fisicamente ele é um jogador hoje abaixo pelos seus 37 anos. É natural. Se ele estivesse jogando muita bola, ele seria titular. Claro, sem dúvida nenhuma. Assim como o Messi, né? O Messi é jogando muita bola e está lá titular, claro. E ninguém questiona o Messi na seleção argentina, né? Um dos exemplos, né? E quem dançou no cargo foi Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, ex agora, ex-técnico da seleção espanhola. A Espanha foi eliminada, né? Da forma como foi, para Marrocos. E foi embora para casa mais cedo. E Luiz Henrique perdeu o cargo. Quem vai assumir é outro Luiz, Luiz de la Fuente, técnico da seleção sub-21 da Espanha, né? E a federação exaltou aí o trabalho do Luiz Henrique à frente da seleção espanhola. Começou após a queda da Copa do Mundo de 2018, né? No lugar do Fernando e eu. E aí ele chegou, a Federação Espanhola, inclusive, exaltou isso, né? Ele chegou entre os quatro primeiros da Liga das Nações, que ainda não tem definição, né? De quem vai enfrentar e tal. E as semifinais da Euro 2020 também promoveu uma grande renovação no time. Mas em termos de resultado na Copa do Mundo, deu no que deu, né? Pois é. A Espanha fez, provavelmente, o jogo individual mais legal de todos. Aquele 7x0 contra a Costa Rica na estreia. Deixou uma impressão ótima. Assombrou o mundo ali, né? Todo mundo já achava que era a campeã, né? E, de repente, fez um jogo de resultado contra a Alemanha. Foi mal contra o Japão e foi péssima contra o Marrocos. A Espanha, você pode não gostar. Esse jogo de domínio de... Ter posse de bola, uma alta posse de bola, é muito interessante. Mas você tem que transformar isso em alguma situação. E, de repente, você abre... Sabe o que poderia resolver, por exemplo, a situação da Espanha? De repente, é melhor você ter um centroavante roupedor lá dentro. Sim. Que vai trombar com o zagueiro, que vai disputar a bola. Vai chegar um monte de bola lá, de repente ele vai colocar pra dentro. De repente, era melhor ter esse jogador lá na frente. Porque a Espanha... Pega a bola, toca a bola. Mais de mil passes. Toca e tenta penetrações, tenta chegar sempre com bola rasteira. Tanto pelos lados, quanto principalmente pelo centro, né? Pois é. A Espanha trocou mais de mil passes de novo, né? Agora, contra o Marrocos, quase 1.100. E ficou no 0x0. Então, a Marrocos defendeu bem, óbvio. Tem todo o mérito, Marrocos. Mas a Espanha precisa ser um pouco mais objetiva. Até mesmo quando venceu a Copa do Mundo em 2010, não era uma seleção que fazia muitos gols. É, na Copa do Mundo, normalmente, não tem seleção que extrapola de gols. Na primeira fase, vai lá. Mas depois a coisa começa a ficar mais... Mas, assim, não acho que o trabalho dele, do Luiz Henrique, tem que ser taxado como o pior do mundo, nem nada não. É uma boa seleção. É uma seleção que, de futuro, Ansufati, Pedri, Gabi, entre tantos outros jogadores, que certamente o Luiz de la Fuente conhece muito bem, que são jogadores muito novos. Que subiram com ele, inclusive, né? Que ele era o técnico da 21ª. Exatamente. Então, é um processo longo que vai, possivelmente, dar um resultado com mais frutos nesse novo ciclo, né? Vai ter a Eurocopa no meio, vai ter a Liga das Nações e vai ter, lá na frente, a Copa do Mundo da América do Norte, podemos dizer assim. É, América, México para cima, né? Aliás, é um trabalho esse da Espanha que a Alemanha podia se espelhar também, né? Por falar nisso, Fred, temos aqui um próximo assunto, até escrevi o nome de alguns jogadores referências aqui, porque aí é um assunto seu, aí eu deixo para você. Temos em campo, na Copa do Catar, em 2022, a melhor Inglaterra de todos os tempos? Olha, se a gente começar a pensar jogador por jogador, vou fazer uma comparação com a chamada geração de ouro da seleção inglesa. A gente pode até puxar um pouco mais para trás, né? 66, quando a Inglaterra foi campeã, Gordon Banks, Bob Schalte, Bob Murray, aquela turma, aquela seleção. Um deles estava... Vamos fazer um recorte. De 66 para cá, vamos considerar que o primeiro período de 66 era uma outra época, um outro momento. Aí são jogadores históricos que deram um único título da Inglaterra até então. São jogadores que estão ali no imaginário popular da torcida inglesa, são jogadores que, esses três que você citou, qualquer amante de futebol, qualquer especialista vai falar que eles estão entre os melhores de suas posições. Sim. Os jogadores realmente importantes. Inclusive, o primeiro hat-trick de uma final de Copa do Mundo, o primeiro e único final de Copa com um hat-trick, foi em 66, com o Rush, que botou três bolas na rede. Isso. Ah, não era o jogador tão conhecido assim, mas enfim, era um ótimo time em 66. O Brasil fez em 70, aquela seleção mágica de 70, fez seu jogo mais complicado na Copa contra a Inglaterra, como parte dessa turma e jogando lá em meio-dia, lá em Guadalajara. Vale lembrar, só para ressaltar, a defesa do Gordon Banks na cabeçada do Pelé, que se tornou, não sei se até hoje, mas um dos lances mais icônicos, históricos aí de Copas do Mundo. Então sim, esse é o time histórico. Então, vamos contar de 66 para cá, para ficar mais fácil, até para quem está vendo a gente. Sim. A Inglaterra chegou mais duas vezes nas semifinais. 90, que tinha bons jogadores. O Gascogne. O Gascogne jogava muita bola. O Linnick. Aí tinha o Waddle, tinha o Barnes, tinha vários jogadores interessantes. Tinha lá atrás o Terry Butcher, que batia e tal, mas era um bom zagueiro, era um zagueiro importante, o Bursley. Enfim, entra um pouquinho depois ali, na década de 90, com uma seleção boa que perdeu a Eurocopa em casa. Tinha alguns desses jogadores, mas já tinha o Tony Adams, já tinha o Shearer lá na frente, fazia muitos gols. A geração de ouro é a que tinha. Rooney, Beckham, Gerrard, Owen, Lampard, os irmãos Neville, que não eram nenhum primor, mas eram taticamente muito importantes. Sima. Sima no gol. Kamp, meu zagueiro, que era um baita zagueiro. Ashley Cole, ótimo lateral. Essa era uma senhora seleção. Uma senhora seleção. Parou no Brasil. Em 2002. Em 2002 e a Inglaterra só foi voltar uma semifinal em 2018, com a base dessa seleção atual. A seleção atual é melhor que a de 2018, uma seleção mais madura. Comandada já pelo Harry Kane, né? Comandada pelo Harry Kane e com o Saltgate no banco. Essa seleção é melhor. Essa, essa de 2022, ela é melhor do que a de 2018, porque ela é mais encorpada, ela é mais madura. Ela tem opções de jogadores jovens com potencial gigantesco. Phil Foden, Saka, jogadores que não tinham um destaque ou não estavam na Copa do Mundo. Declan Rice. Bellingham. E o Bellingham, pra mim, que é um jogador muito acima da média. Então, pra começar, essa já é melhor do que a semifinalista de 2018. Mesmo que perca pra França, é uma seleção mais encorpada, vice-campeão da Eurocopa de 2020, disputada em 2021. E, entendam o que eu quero dizer. Se a gente colocar um contra um, você vai falar, pô, mas o Gerrard jogava mais do que o Rice. O Lampard era melhor que o Bellingham. Ah, o Rooney é melhor que o Harry Kane? Não sei. O Harry Kane pode, inclusive, bater o recorde do Rooney como maior artilheiro da história da seleção inglesa. No conjunto, em termos de resolver as partidas, a seleção de 2022, pra mim, ela é mais completa do que 2002, que deixava muitos espaços e tinha um poder de definição pior do que essa seleção, que vai galgando, vai escrevendo a sua história. Olha, se não acontecer da Inglaterra quebrar o jejum de títulos, tem uma base muito boa e nova, aí, do que quatro anos, talvez, não tenha o Harry Kane. Mas tem uma estrutura muito boa. Se vencer, aí, definitivamente, acho que não tem dúvida. Aí é a consagração, né? Então, pra ter esse recorte de 66 pra cá, essa seleção, como time, como equipe, na minha opinião, é a melhor da Inglaterra. Então, você já me deu a resposta do próximo assunto. Revelação da Copa. E a gente enumerou alguns aqui. O Vinícius Júnior, por exemplo, tá com 22 anos aí, a seleção brasileira. Claro, o Bellingham, você já me falou aí, né? 19 anos. O Gonçalo Ramos, de 21 anos, de Portugal, que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo, fez três gols. Pode ser considerado. O Gábico, da Holanda, com 23 anos, também. O Enzo Fernandes, da Argentina, 21 anos, também é outra revelação. Eu fico com o Vinícius Júnior. Eu acho que o Vinícius Júnior tá fazendo uma boa Copa nos jogos que ele esteve em campo. Ele mostrou futebol, mesmo naqueles dois primeiros jogos contra a Suíça e a Sérvia, que o Brasil teve mais dificuldade, teve mais uma complicada de penetrar no sistema defensivo das duas seleções, que estavam muito bem postados, inclusive. E aí, contra a Coreia, ele nadou, né? Deitou ele do lado, fez gol, fez o primeiro gol dele na Copa e tal. Eu acho que até agora, pra mim, o Vinícius Júnior era a revelação da Copa e você já falou a sua, né? Tranquilamente. É o Bellingham disparado. Mas, pra mim, disparado mesmo, assim. É um jogador muito completo, um jogador que defende bem, que ataca bem. É um jogador que, mesmo com características defensivas, chega na área do adversário, fez gol na Copa, inclusive. É um jogador que já deu assistência, deu assistência importantíssima para o primeiro gol da Inglaterra contra a Senegal, para o Henderson fazer o gol. Joga muita bola, cerebral, não é um jogador que dá pancada, apesar de jogar como um... Dá pra falar que ele é um meio campista, pra não falar que ele é um volante, porque ele é um cara que circula muito bem. E é um jogador que, a diferença dele, pra todos esses que você citou, ele tem 19 anos só. Sim. Ele é o mais novo deles, disparado. O mais novo deles, disparado. O único que não joga na Inglaterra, da seleção inglesa, um jogador revelado pelo Birmingham, que foi pro Borussia Dortmund novinho. Ele faz parte, quando eu falo que a geração da Inglaterra é muito boa, ele faz parte da geração que ganhou campeonatos de base, pela seleção inglesa. É a prova pura, o Phil Foden é um deles também, que tá tendo uma renovação que eu acho muito interessante no futebol inglês. Pra mim é o melhor. Entre os menos conhecidos, a gente poderia falar do Gakpo, jogador do PSV, que, nesse caso, tem 23 anos. Provavelmente, quando a gente vai fazendo um tabelinho pós-copa, ele vai estar vestindo uma outra camisa que não do PSV. O Vinícius Júnior já é um cara mais realidade, na minha avaliação. É, mas realidade é porque joga no Real Madrid. Exatamente. Já fez tudo o que fez pelo Flamengo e tal. Mas eu acho que em termos de seleção brasileira, em termos de Copa do Mundo, um cara que é muito novo, tá disputando, claro, a primeira Copa dele, chega, sempre tem aquela coisa da primeira Copa e tal. Claro que esses todos aí, né, estão na primeira Copa, então, não sei. É, bom, enfim. E aí, já partindo pro nosso próximo assunto também, e aí eu já dou a minha opinião de cara, vale torcer pra outra seleção? Responda. Entre aspas, é proibido, é permitido? Eu não vejo absolutamente problema nenhum. Eu vejo, e aqui na redação, inclusive, nós temos Inglaterra, Argentina, tem de tudo, viu? Outro dia o Edivaldo entrevistou, no dia do jogo contra Camarões, um brasileiro com a camisa de Camarões e comemorando muito mesmo com o Camarões eliminado. E o cara falou, torço mesmo, o Etor me fez gostar de Camarões e sabia os jogadores e acompanhava e tal. Não vejo absolutamente problema nenhum, não é porque o cara é brasileiro que tem que torcer pra seleção brasileira. E nós estamos falando especificamente, claro, porque nós somos brasileiros, estamos aqui no Brasil, e porque é um fenômeno que realmente acontece mais no Brasil. A gente não... Acho que é praticamente impossível se achar um argentino que torce pra seleção brasileira, por exemplo. Eu tava conversando com um amigo meu argentino outro dia, ele falou, não, eu não conheço nenhum, não sei se tem, mas na Argentina torce-se pra Argentina. Eles são muito mais fanáticos, assim. Em relação à seleção deles, a seleção deles joga qualquer coisa, eles estão lá, todo mundo para o país e tal. E na Europa a mesma coisa, né? Na Europa o inglês normalmente torce pra seleção da Inglaterra, o espanhol torce pra seleção... E eles torcem mesmo. Agora no Brasil tem vários fatores aí que fazem muita gente não gostar da seleção brasileira e acabam escolhendo outra seleção. Eu acho que é totalmente permitido. Totalmente permitido. Porque daqui a pouco a gente vai falar que quem nasce em Minas Gerais não pode torcer pra um clube de outro estado. Quem nasce no Rio de Janeiro tem que torcer só pra turma, só pelos cariocas ali. Não dá. Eu acho que é um time de futebol. Você se afeiçou por um time de futebol. Ponto. De repente você se identifica com a relação da seleção, da torcida, do país. Da forma de jogar, por exemplo. Da forma de jogar. Da cultura esportiva de um lugar. E o brasileiro, nem todo mundo tem essa simpatia toda pela seleção. O que, sinceramente, quem tem, maravilha. É pentacampeão do mundo, tem que festejar mesmo. Pode ser Hexa, maior campeão de todos os tempos. Maravilha. Quem não for e torce pra outra seleção, tranquilo, cara. Tranquilo. Tranquilo. Então, a relação de dois países que o Seabra citou aqui, Argentina e Inglaterra com a seleção, é mais passional, é mais ligada. E eu vou dar um exemplo aqui. Todos os jogos de Copa, a gente vê lá, pendurado nas arquibancadas, né? Não é bem essa palavra, né? Tudo picadeirinho. Ah, nas arenas. Nas arenas lá. A gente vê bandeira de vários clubes. Sim. Quando se trata do Brasil. Quando a gente olha mais pra Argentina e Inglaterra, tem muito mais bandeira. Tô falando que não tem camisa de... Eu já vi, por exemplo, no último jogo da Argentina, tinha Huracan, tinha Independiente, tinha River Plate. Sim, mas eu tô falando assim, as bandeiras penduradas ali, a grande maioria, se não for a maioria... É Argentina. É Argentina, serve o mesmo pra Inglaterra. E é normal também. Quem... O cara gosta do tamanho do clube que é a seleção. E acabou. E sabe o que eu acho engraçado também? Essas mesmas pessoas que apontam o dedo, que criticam, que falam que tem que torcer, acham muito legal, acham muito bonito quando aparecem muitas imagens aí. E eu acho legal também, acho bonito também, de vários países... Outro dia passou, se eu não me engano, foi um país africano, não me lembro agora qual. Na hora do gol da seleção brasileira, uma festa monstruosa no país. Beleza. Teve em Bangladesh, na Ásia. Bangladesh, teve na Ásia. Teve na África também, eu me lembro agora, não me lembro agora qual foi o país. Mas eu acho legal... Aí é legal, né? Então, quando um Bangladesh, por exemplo, faz uma festa, solta foguete porque a seleção brasileira fez um gol, aí todo mundo acha bonito. Mas o brasileiro torcer pra outra seleção não pode, é proibido. É que, e isso não tem que ser assunto pra ficar... Rendendo. Rendendo. Gente, futebol, a gente falou muito, em todos esses tabelinhos, em vários programas aqui, em outros produtos nossos. Você tem que ter liberdade pra fazer, pra você ter sua opinião. Isso é básico. A gente falou tanto do Catar que... Que não dá liberdade. Que reprime algumas opiniões. Gente, é um time de futebol. Você identifica ou não. Ah, você nasceu num lugar tal. Beleza. Eu acho mais legal torcer. Eu tô generalizando, tá? O fulano torce, acha mais legal o estilo de jogo da seleção da Argentina, na forma como a torcida, né? A calenta a seleção. E tá certíssimo. Quando você fala de cultura futebolística, eu também acho que não seja só futebolística, não. Cultura de forma geral. Música, comida, tradições. Isso tudo influencia também no que você acha legal ou não acha pra torcer pra determinada seleção. E pra gente encerrar esse assunto. O Brasil é um país muito diverso, formado por muitos imigrantes. A Itália não tá na Copa, mas tem muita gente que torce pra Itália. Tem. O Brasil é formado por descendentes de japoneses. Vários. É um bairro em São Paulo que é a liberdade de japoneses. Qual o problema? Nenhum. Zero problema. Pois é. Torça pra quem você quiser. Eu também concordo. Torça pra quem você quiser. Acompanha a Copa. O importante é você acompanhar a Copa e acompanhar também os programas, os produtos, todos os produtos do Tempo Esportes. Tem vários pra você. É só você se ligar aí nas redes, nas redes sociais, no YouTube, pra todo lado aí no Tempo Esportes. No portal. No portal Tempo também. Muita coisa pra você. E a gente volta no próximo tabelinho, né, Fred? Já esquentando os tamborins pros últimos jogos dessa Copa do Mundo. Não é carnaval não, mas esquentando os tamborins. Valeu, gente. Obrigado pela audiência em mais um episódio do Tabelinho. A gente volta e contamos com a sua audiência. Um grande abraço. Até a próxima. Cobertura da Copa ao Tempo Esportes. Oferecimento. EstrelaBet.com. Apostou, ganhou. Apoio. Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve. O Atacadão das Tintas.